É urgente construir uma democracia participativa, baseada no interesse comum e no bem-estar coletivo, onde os valores da igualdade, da participação, da representação, da luta contra a violência e da ridicação da pobreza sejam as bandeiras, bandeiras que nos ajudem a definir caminhos. É necessário que façamos da esperança de todas as pessoas que acreditam em nós a energia para o combate que todos juntos e todas juntas temos de travar. Temos de transformar a esperança em ação. Temos de transformar a esperança em mudança. Temos de transformar a esperança em justiça. Todas juntas, todos juntos, somos precisos para esta transformação. Não precisamos sequer de ouvir analistas e comentadores, alguns muito contrariados, a reconhecer esta força crescente. Basta, como já disse a Conceição, andar nas ruas, estar todos os dias nas escolas, ir a todos os dias às empresas, percorrer ruas e praças das cidades e também das zonas mais pequenas do interior, como temos feito todos os dias, para perceber como cresce este calor, esta onda, este apoio muito grande, muito grande, cada vez maior ao Bloco de Esquerda. Hoje, o que nós sentimos na nossa campanha é que portugueses e portuguesas estão fartos dos mesmos protagonistas, estão fartos dos mesmos governantes, estão fartos da mesma política e o que nos pedem e aquilo porque confiam em nós é que nós demos uma ajuda, uma forte ajuda a mudar a política deste país. E é por isso, camaradas, e é por isso, camaradas, que o PS, o PSD, toda a direita, tremem, estão assustados, intranquilos e angustiados. Ai que vem aí o Bloco de Esquerda! Podem ter a certeza que nós não vamos chegar, já cá estamos, na luta, no combate, na construção de uma alternativa socialista e popular. Mas, camaradas, nem as portuguesas nem os portugueses são suficientemente estúpidos, como diria o ministro Teixeira dos Santos, recordando o episódio assinalável do seu comportamento na Assembleia da República, são, ao contrário, suficientemente inteligentes para perceber, portuguesas e portuguesas, que o nosso programa não tem qualquer radicalismo. A radicalidade do nosso programa limita-se a querer uma economia com justiça, uma justiça mais justa, um país mais justo, mais justiça no trabalho, mais justiça nas empresas, mais justiça na nossa sociedade. Não é preciso ser muito radical para estar de acordo com estes objetivos do nosso programa. A gestão do Hospital São Marcos em Braga foi entregue definitivamente e por 30 anos ao Grupo José Melo Saúde. Em duas semanas, os melos conseguiram mostrar a sua cara. Vejam só. Mandaram retirar do hospital todos os bebedouros de água gratuitos e substituíram-no por máquinas de venda de Coca-Cola. Limitaram o número de guardanapos por cada doente para um por dia. Retiraram os iogurtes da alimentação dos doentes. Estabeleceram o número máximo de um pão por cada refeição por cada doente. Tudo isto são medidas de controle da despesa, no mínimo, ridículas. Ignorante o melo que pensa que controla a despesa de um hospital distrital com guardanapos. Mas, vejam só, não é com o dinheiro que os melos estão preocupados. É com a criação deste ambiente de medo, de confrontação, de subordinação e esta ideazinha de que o Serviço Nacional de Saúde é só para os pobres e os ricos, se quiserem, podem deliciar-se com o caviar das clínicas privadas desse Grupo Melo. Estamos aqui por várias razões e uma delas é esta. É que uma democracia forte é o fim das parcerias público-privadas. Uma democracia forte é acabar com o trabalho precário nos nossos serviços públicos. Uma democracia forte é a água, a energia, a eletricidade, a saúde e a educação no poder do Estado. Uma democracia forte é um médico para todas as famílias. É o fim das listas de espera e é uma urgência perto de todas as terras deste país. E é por isso que este é o mínimo dos nossos compromissos para o futuro. Porque uma democracia forte quer um voto forte à esquerda e esse voto, camaradas, só pode ser o Bloco de Esquerda.